O que você acha que poderia acontecer se o gênio do Aladdin não fosse tão bondoso como você imagina ou como a Disney nos contou? Sim, é uma pequena alusão, porque eu quero falar do filme O Mestre dos Desejos, caso você não conheça. Ele é um filme produzido pelo Wes Craven, se você não conhece esse nome, você tem que conhecer. Ele é o mestre do horror. Foi, é e será. Ele faleceu, infelizmente, há um tempo atrás, mas ó, ele é ator de pânico, quem não gosta dos filmes pânico. Então, o Wes Craven apresentou O Mestre dos Desejos. O Mestre dos Desejos tem um elenco primordial de muita cara conhecida, então vamos lá falar sobre ele. O Mestre dos Desejos em si teve muitos rostos conhecidos do cinema do terror. Ainda mais que com o dedo do Wes Craven ele ia puxar quem ele já trabalhou com ele e quem gostava disso. Tinha Robert Englund, que fez o Fred Kruger na hora do pesadelo. Teve Ted Raimi, que, pra quem conhece, ele fez o Uma Noite Alucinante. Teve ator de Candyman, teve ator de Sexta-feira 13. E toda a temática girava em torno de poder, terror e magia, isso mesmo. E tem uma curiosidade. O Mestre dos Desejos só o 1 e o 2 passaram no cinema, foram lançados em cinema. O 3 e o 4 foram lançados diretamente em home video. Então, o 1 e o 2, quem pôde, teve a oportunidade de ver no telão. Quem não pôde, só viu em home video. E o 3 e o 4, em diante, então, só home video mesmo. Um dos piores gêmeos do mal, e olha que não era aquele gênio azulzinho da lâmpada da Aladdin, não. Era um gênio chamado Jim. Ele é desperto de seu ansônio milenar. E quando ele é desperto, ele quer voltar a ter o seu reino de terror e ódio na Terra. Então, assim começa a temática de O Mestre dos Desejos. Jim, pra se libertar, ele tem que convencer Alex, que acidentalmente quebrou a estátua onde ele estava preso, a realizar 3 desejos. Ele vai realizar os 3 desejos dela, então ela só tem que pedir. Só que ela não sabe que ele vai realizar esses desejos de forma bem ruim e bem cruel. Nada vem 100% bom do Mestre dos Desejos. Então, a Alex tem que enfrentar todo o horror de cada desejo que ela vai pedindo ao Mestre dos Desejos e descobrir uma forma de fazer um desejo que não vai acabar com a humanidade e dar o poder que ele tanto necessita e que vai reverter tudo o que ela fez ao libertar ele da estátua onde ele estava lacrado. Essa é a temática do 1. Mas, em si, a temática de cada Mestre dos Desejos sempre gira em torno disso, de alguém que está envolto ao Jim e usando os poderes dele para realizar os desejos dessa pessoa, mas realizando de formas bem cruéis, com muito sangue, tripa, morte. Você deseja isso? Ele vai te dar isso. Mas ele vai te dar de uma forma que você vai se arrepender de ter desejado aquilo. Mas tudo pra ele conseguir que a pessoa peça só 3 desejos. E assim ele vai poder dominar a Terra do jeito que ele quer e mandar num mundo de caos e desordem e pura carnificina e destruição. Então, pra quem gosta de um filme de terror e quer ver um filme de terror bom, veja o Mestre dos Desejos. O 1 é maravilhoso, infinitamente melhor que todos os outros. O 2 também é bom pra caramba. E o 3 e o 4 são passáveis. Então, essa é a dica pra quem gosta de filme de terror. O Mestre dos Desejos.